galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração beleza, aqui vem o canal do Marcao Gamer, tamo junto rapaziada, fala rapaziada do YouTube beleza, estamos com mais um vídeo do canal Marcao Gamer, galera no vídeo de hoje, bom estarmos com vocês, eu sei que muitas pessoas já sabem, o novo método de como pegar carros pelo complexo, Afterpad rapaziada, após DLC, galerinha, muito fácil fazer ok, tô na sessão de convite com meu amigo Duda, tamo junto Duda, pelo lado pela ajuda, galerinha, o serviço que a gente vai precisar adicionar aqui no xbox, esse aqui ó, TNT Xbox One, esse serviço aqui galerinha, quem me deu esse serviço aqui faz tempo já, foi o tio Zonub, eu peguei pelo tio Zonub, beleza rapaziada, vou deixar o link no primeiro comentário fixado, galerinha, o que vamos precisar ter, pra gente conseguir fazer o glitch, primeiramente rapaziada, lógico né, pra gente pegar os veículos, vamos precisar ter, um complexo tá rapaziada, qualquer complexo da cidade dá certo tá galera, o mesmo é esse aqui do Lago Zoncudo ó, mas qualquer um dá certo, beleza, pode fazer o complexo que vocês quiserem, ok, e também galerinha, vamos, vamos precisar ter ó, vamos, vamos voltar aqui ó, vamos precisar ter também, pra gente bugar, uma penthouse rapaziada, vamos, tá bem, também vamos precisar ter uma penthouse, neste método aqui galerinha, a gente não vai usar o ônibus festival nem o escritório, só vamos bugar pela penthouse, e tá tudo certo, ok, galera, primeira coisa, o que a gente tem que fazer antes de bugar, tá, primeiramente galera, vamos colocar carros de NPC dentro do nosso complexo, ok, se você vai pegar mais de um carro, coloca sete carros de NPC lá dentro, pra ficar mais fácil pra vocês, ok, vou pegar um aqui galera, rapaziada, eu tô com outro charge aqui, porque eu tô gravando em outra, outro horário aqui nessa parte, beleza, logo pra mostrar pra vocês como tem que fazer, pegar um carro de NPC aqui galera, vamos aqui, vamos aqui então ó, vamos colocar carro de NPC dentro do nosso complexo rapaziada, aquele carro ali bugou rapaziada, eu tava fazendo o thumbnail do vídeo, mas bugou, normal, se tiver a cabeça cheia rapaziada, pode confirmar tá, mas tenha noção, que o veículo, se você colocar o carro de NPC em cima, você vai perder, ok, então deixa aqui, elege motos gratis que você não quer ganhar, beleza, ganhar não rapaz, perder, ok, aqui ó, vou colocar em cima da sabate aqui, beleza, vou colocar em cima da sabate aqui, ok, pronto rapaziada ó, vou colocar aqui, pode confirmar normal, pronto, colocou o primeiro carro, coloca mais seis veículos dentro tá rapaziada, tem que ter o complexo cheio, ou você enche de carro de NPC, ou você coloca motos, alguma coisa pra encher o complexo, beleza, vamos voltar pro listão rapaziada, partiu, galerinha, aqui na pet house, também vamos precisar ter um modo de mira diferente, eu estou jogando com mira livre assistida, beleza, também precisamos ter modo de mira diferente, ok, pra gente conseguir bugar, vamos lá teu rapaziada, aqui galerinha, você tem que ter uma posição certa rapaziada, esse serviço aqui ó, você vem, vamos bugar então, vem aqui de online, comandos, comandos sugeridos, aqui você vai qualquer comando rapaziada, comando que você quiser, visualizar membros, e aqui galerinha, você vai qualquer um player, qualquer player do comando aqui, ok, vou nesse, vamos ver qual que eu vou aqui, qualquer player, ele só tem que estar com mira diferente da nossa, no caso, vem aqui ó, juntar seu jogo, vamos lá, espera carregar aqui, deu erro aqui, vai pro outro player, vamos nessa mulher aqui mesmo, juntar seu jogo, vamos aqui ó, veio alerta ó, confirma, primeiro alerta e cancelar o segundo, não, é, perdão rapaziada, ele tá com mira diferente, com lá no start de mira diferente, confirma que pode estar de novo, confirma, primeiro alerta, cancelar o segundo, e pronto rapaziada, perfeito rapaziada, já estamos prontos pra bugar aqui, aqui galerinha, você tá vendo a segunda luz aqui do chão, você vai em cima da segunda luz aqui ó, e perto da parede, vem bem devagarzinho, a gente vai pra direita ali em cima rapaziada, vem aqui bem devagarzinho, aqui no, perto da parede aqui ó, vem dando só um toquinho pra frente, só um toquinho, é assim minha, tem que ter a posição certa aqui galerinha, posição exata pra conseguir bugar, vai no toquinho pra frente aqui ó, bem devagarzinho, apareceu esse menu aqui, você vai deixar em cima de ter music locker, deixou esse menu de music locker, você vai confirmar se tinha pedido de separar, 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 até apareceu a cadeira no limbo aqui galerinha, pronto, você já está 100% bugado, beleza, mas presta atenção rapaziada, aqui mudou também, mudou o metro inteiro praticamente rapaziada, uma parte ou outra que não mudou, agora aqui galerinha, o que a gente vai fazer, vamos até o estacionamento do cassino ali ó, até o estacionamento do cassino, vai estar conseguindo colocar bombas adesivas nas vagas de carro, aqui ó, na vaga de veículos, 95 vagas aqui rapaziada, vamos pegar aqui bombas adesivas ó, e vamos estar colocando uma bomba adesiva em cada vaga, colocando na primeira vaga, vem aqui pra segunda, joga pra segunda também, e vai jogar todas as vagas aqui tá galerinha, na terceira vaga também, na quarta vaga e na quinta vaga e na sexta vaga também tá galera, eu falei a conta errada, tem seis vagas aqui, joga aqui também, joga na próxima vaga, pra gente, vocês vão entender, porque dessas, é, porque dessas bombas adesivas, no decorrer do vídeo, beleza, pera aí, você empolgou aqui já, já jogou as bombas adesivas, agora vamos pro complexo rapaziada, chegando aqui no complexo, turma, o que a gente vai fazer, o seu complexo já tá cheio de carro de NPC, o seu amigo, ou você vem com o escranjete lá do cassino até aqui tá galera, dá pra vir com o escranjete também, só que você tem que vir com o escranjete do cassino até aqui, no meu caso vai pro carro de NPC mesmo, o amigo já tá, já saiu do carro de NPC já galera ó, ele já saiu do carro de NPC, o que a gente vai fazer, pera aí, pra ficar mais fácil, você devolve todos os veículos que você tá na sessão, no meu caso aqui ó, eu vou devolver o pessoal na garagem, vamos lá, pera aí, pera aí, avisa o amigo que você tá devolvendo o veículo primeiro rapaziada, primeiro avisa o seu amigo pra não fazer cagada aqui, o Duda fez um negocinho, mas tá tranquilo, pera aí, você, cancela o menu com alerta, deu alerta de complexo cheio, o seu amigo vai estar virando você, o seu carro, de roda pra cima, ok? Assim o amigo virar, vai confirmar pra mim, vai me avisar, a gente vai avisar já rapaziada ó, confirma o alerta, confirma, confirmou o alerta, beleza rapaziada, presta atenção aqui galera, a gente não vai mais cancelar o seu personagem, agora que mudou rapaziada, é outro método aqui, liga para o mecânico, lembra o carro de NPC que você colocou no complexo agora, agora a gente vai ligar para o mecânico e vai solicitar aquele carro do complexo que a gente colocou aqui dentro, ok? Vamos lá então, vamos aqui no complexo rapaziada, vamos ver aqui ó, complexo, e agora galerinha, você pede qualquer carro de NPC que você quiser, aqui no meu carro eu pedi a Sandy King ó, que é carro de NPC também tá galera, não é bom, é de NPC, ele é, é, você pediu o carro, olha onde vai aparecer rapaziada, sim, vai aparecer aqui no cassino rapaziada, apareceu no cassino, a gente vai fazer agora que vai ser a bomba adesiva, lembra as bombas que a gente colocou lá, fecha o mapa aqui ó, uma sentia para a esquerda, uma sentia para a esquerda, pronto rapaziada, o seu micro pessoal foi destruído, sim galerinha, isso tem que acontecer, apareceu essa mensagem para vocês, deu certo rapaziada, perfeito então, agora galerinha, o que a gente tem que fazer, o seu amigo vai, primeiro você vai tirar a polícia do, a polícia né rapaziada, que polícia não dá certo, o seu amigo, o carro que ele vai passar para você, vai colocar o carro em cima da bolinha do complexo rapaziada, se ele colocou em cima da bolinha amarela ali, você abre a monitorização, ele colocou, colocou o carro em cima da bolinha amarela rapaziada, abre a monitorização, entra no veículo do amigo, com a menu de alteração aberta galera, com o menu aberto, você entrou no carro, o personagem ligou o carro, que você viu o carro tá ligado, fecha o menu, e pronto rapaziada, você não vai mais receber o alerta, porque galerinha, lembra aquele carro que a gente explodiu de NPC, ele explodiu e aqui não fica muito complexo rapaziada, ficou tipo uma, como se fosse uma vaga livre, uma vaga vazia, e esse carro que a gente pega, ele vai entrar direto rapaziada, não se preocupe que tá certo galera desse jeito, tá certinho, beleza, você vai carregar aqui ó, carregou aqui galerinha, vamos ver se tá certo rapaziada, é rapaziada, veículo no monte do amigo, na vaga do seu complexo, você pode cancelar a substituição aqui ó, não faz a substituição tá rapaziada, pode cancelar, confirma que é pronto rapaziada, você cancelou a substituição, o veículo que você acabou de pegar do amigo, já está na sua vaga, o veículo do seu amigo já está na sua vaga, fechou? Rapaziada, se você gostou do vídeo então, reivindica a falta de like, se inscreva no canal, e compartilha com os amigos, muito obrigado Duda, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui tá galera, muito obrigado mesmo, qualquer dúvida pode comentar que a gente resolve para vocês, sorteio, aconteceu rapaziada, sorteio de uma conta full mod, com carros mod, primeiro comentário fixado no link tá rapaziada, corre lá para participar, tá show de bola rapaziada, então é isso turma, até o próximo vídeo, falou, boa semana para vocês e é nóis rapaziada, tchau tchau, é nóis. E aí E aí E aí Obrigado.